Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou podar o meu ficus altíssima variegata que é essa árvore aqui atrás de mim, é uma planta grande e como eu já comprei ela em formato de árvore assim como ela é, de tempos em tempos eu preciso podar um pouco alguns galhos para manter o crescimento da planta um pouco mais controlado, até porque ela é muito grande e olha só o tamanho dessa copa, ela ocupa muito espaço dentro de casa então já também já é primavera, já está fazendo calor, então agora é a melhor época para podar essa planta se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você acompanhar a continuidade do crescimento dessa planta eu sempre mostro para você aqui no canal o desenvolvimento das minhas plantas, as técnicas que eu aplico nelas se você também gosta desse tipo de conteúdo, curte o meu vídeo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas com os amantes de plantas e agora então venha acompanhar a poda do meu ficus altíssima então esse aqui é o meu ficus altíssima variegata, essa planta aqui é uma árvore e olha só, ela tem esse tronco maravilhoso, bem grande, já é uma planta desenvolvida ultimamente, recentemente ela gerou folhas novas em alguns galhos, em todos os galhos na verdade como aqui por exemplo, e como já é primavera, está fazendo mais calor, as folhas também já vem com a variegação mais acentuada está vendo, olha só, esse recorte com as bordas verdes mais claros, o ficus altíssima é uma planta variegata então ela tem esses contrastes de folha, aqui inclusive está crescendo tanto esse galho que já está soltando três folhas consecutivas e está vindo mais uma por aqui então olha só, é um dos maiores galhos da planta também e ele está tendo dominância apical isso significa que está indo muito direcionamento de seiva para uma única haste, um único galho então por isso ele quer crescer mais que os outros e aí eu vou podar todas as ponteiras para diminuir o tamanho da planta e também para organizar, para controlar, para conter o crescimento e para manter o formato da planta também em dia tenho aqui alguns materiais que eu vou usar para isso tenho aqui um pratinho para eu colocar alguns galhos e ponteiras para fazer mudas uma tesoura de poda bem afiada e papel toalha papel toalha eu uso durante a poda porque ficus é uma planta que tem muito látex é um líquido branco viscoso e o ficus altíssima particularmente tem bastante então é interessante a gente usar algum papel para ir secando o látex enquanto ele vai caindo então vou iniciar a poda vou iniciar a poda então e eu vou começar por esse galho maior aqui que está mais longo o ideal é a gente manter pelo menos duas folhas em cada galho porque a partir delas, dos entre nós que existem acima de cada folha existe uma gema lateral e ela pode acordar brotando então gerando dois novos brotos, três ou até mais, depende e aí a gente pode começar cortando vou começar por esse aqui e tem bastante látex nessa planta a gente já corta e já começa a pingar então eu vou colocar aqui nesse pratinho já fiz bagunça também já sujei folha do ficus aqui então a gente pode até secar para não manchar as folhas e a gente molha as mãos também e acontece aqui acontece tudo com esse látex e aí toma um cuidadinho se você preferir pode usar luvas até mesmo para uma questão de higiene e para você se prevenir contra uma possível contaminação com esse látex porque sim, ele pode ser um pouco tóxico em alguns casos vai cortando, colocando em um recipiente e vai secando, gente porque o látex jorra bastante ele escorre sem parar e aí vai secando e continua cortando já tirei dois galhos então já reduzi bastante o tamanho da planta venho aqui e corto mais um pouco eu vou selecionando e vou cortando vai enxugando o látex para não pingar no chão se pingar não tem problema depois é só limpar mas a gente vai tentar evitar isso e aí vai selecionando principalmente os galhos maiores e vai fazendo a poda e aí eu vou tentando seguir a dica, a regra de podar deixando duas folhas em cada galho e aí a gente continua cortando a planta não vai ter jeito os galhos tiveram que ir para o chão por aqui porque é muito galho também e aí continua podando então olha a diferença do antes para o depois dessa planta realmente ela fica mais sem folhas ela fica mais peladinha mas com o tempo ela também se reveste e vai ficar uma planta maravilhosa de novo principalmente porque podem vir novas brotações então a planta vai se renovando os galhos vão crescendo de novo fica maravilhosa a poda é um estímulo para novos brotos então é basicamente isso que a gente faz e agora a gente espera que a planta rebrote para ela continuar crescendo ficando maravilhosamente linda as folhas também virão mais variegadas porque está fazendo mais calor então a variegação também é mais estimulada com esse processo vou retirar esse galho também que o ideal é a gente não deixar as ponteiras maiores porque senão elas acabam crescendo mais e aí a gente finaliza se você podou o seu ficus por aí você pode aproveitar as ponteiras das estacas para fazer mudas e aí você retira algumas folhas da base aqui da estaca deixa umas duas folhas ou uma e meia uma folha inteira e uma pela metade porque como essas folhas aqui são grandes elas podem desidratar com facilidade e atrapalhar ou prejudicar o processo de reprodução e aí você pode colocar essa estaca em um copinho com água você mantém esse recipiente limpo troca essa água diariamente ou a cada dois dias mantém isso aqui também em um local bem iluminado de preferência com um solzinho em alguma parte do dia para estimular o enraizamento com o tempo ela vai enraizar o ficus altíssima é mais fácil é mais rápido de enraizar e aí quando tiver mais ou menos uns 4 cm de raízes você replanta no substrato se você fizer pela hidrocultura eu normalmente faço a reprodução pela água na hidrocultura porque eu acho mais fácil já acostumei mas se você também quiser testar pela terra testa por aí depois me conta então esse foi o vídeo de hoje da poda e da reprodução do ficus altíssima espero que você tenha gostado desse conteúdo se tem alguma dúvida escreve aqui nos comentários e também não esqueça de curtir o meu vídeo se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito e compartilha também esse conteúdo com outras pessoas para que outras pessoas possam podar e reproduzir suas plantas por aí um abraço para você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo